A primeira vez que eu te vi Eduardo Costa publicou em sua conta no Instagram uma declaração para sua namorada Mariana e seu enteado Théo de um aninho, além de sua filha Maria Eduarda. O cantor publicou um álbum de fotos onde aparece ao lado dos dois e se derreteu na legenda Meus presentes de Deus, Maria Eduarda minha filha e Mariana com o meu Théo. Deus é maravilhoso, o tempo todo começou ele. O que você é? Um presente de Deus para você? O que você faz consigo é um presente para o seu Deus? Só peço a Deus saúde e paz e muito obrigada a todos que gostam de mim e das minhas músicas. Eu amo você demais. Finalizou ele.